Oi pessoal, minguado falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal bom seguinte E hoje eu estou aqui com os meus amigos E hoje pessoal, nós estamos aqui para construir E hoje eu estou com o meu amigão, o Hulk Comigo, seu pior amigo Sim, o meu melhor amigo Ah tá, eu mesmo E estou aqui também com a Mi Sim, e também com a nossa nova amiga, a Fefe Oi minguado, oi galerinha E hoje pessoal, nós vamos fazer a melhor construção de todas De construir? Sim, a melhor construção de construir E vocês sabem qual é o tema? Ih, eu estou com vergonha de falar do tema Posso adivinhar? Pode A gente vai construir sobre peixes Claro que não, errou É sobre cocô Não, é sobre o beijo É mais ou menos O tema de hoje é romance Eu adoro romance, eu adoro romance Eu tô muito apaixonada Eu não gosto não É romance Muito chato Então pessoal Mas antes de eu começar a construir E o pessoal também Já deixa o like no vídeo E também se inscreve aqui no canal Pessoal, tá bom? Clica no botãozinho vermelho Aqui embaixo E pessoal O que? Vocês estão preparados? Eu já tô com paração Eu já comecei Você já começou? Não, não, não Não vale, não vale Então tá, eu vou contar É um, é dois, é três E tá valendo, tá valendo Tá construído já Você primeiro vai acabar Não, não Eu que vou Eu que vou ganhar Eu sou melhor Eu sou o mais apaixonado O mais apaixonado aqui sou eu Eu já peguei todos os blocos E agora vou começar a construir Eu acho que o Minguado nem sabe o que é amor Alca, alca Claro que eu sei o que é amor Amor é uma coisa muito boa Eu tô aqui te espiando Não pode Não pode Não pode espiar Não vale, não vale Eu acho que vocês não sabem construir o amor Não sabe construir o amor Mas eu sei construir Mais do que o amor O quê? Uma paixão Oh, que fofinho O Hulk é muito fofinho Sim, eu sou muito gorginho Eu tô fazendo aqui, pessoal E tá ficando Tá ficando, sabe como? Como? Muito bonita Tá ficando, tá ficando muito bonita Ah, não vale Não vale Não vale Ah, não vale Não vale Tô roubando Ah, é, é Eu vou dar o seu Eu vou dar o seu Aqui, ó Não vale Ah, não vale Olhei Olhei com os olhos Aqui, ó Com meus olhos O meu tá ficando, sabe como, pessoal? Como? Mais bonito do que o de vocês Ah, ah Efe, você tá construindo pra quem Esse seu romance aí? Esse meu romance é É pro meu melhor amigo Ah, ah, ah O melhor amigo dela Eu acho que eu amo Meu melhor amigo Ah, ah, ah É mais do que um desenho, então? Eu já tô mais do que apaixonado Oh, vocês querem ver como é que eu tô mais do que apaixonado? Você quer ver? Eu quero ver Não, não, mas não pode Não pode Olá, mas eu tô ficando bonito Olá, mas eu tô ficando bonito Olá, mas eu tô ficando bonita Mas o Hulk, o que que é isso? Para de olhar o meu e Deus Eu costumo inquieto Ah, não vale Todo mundo olhando a Hulk Todo mundo Vocês não deixam eu construir? É porque todo mundo sabe que o seu vai ser o pior. Por isso que eu tô todo mundo olhando. O meu vai ser o mais apaixonado. Agora eu vou fazer outra personagem aqui. Pra ficar mais bonita que Jotá. Ué, mas você tá fazendo personagem? Não pode falar o que tá fazendo. Eu falei que você queria, eu falei que você queria. Faz um personagem também, vai ver. Eu tô fazendo a paixão. Quem fizer a personagem vai perder. Eu tô fazendo uns cabeção. Eu acho que a Miz e o Minguado, eles estão... Alguém tá fazendo deles. Porque eu espiei e tá muito bom. Ah, não vale espiar, não vale. Eles são mestre de construir, mas eu também sou mestre de construções. É mestre de construções também, Hulk? Eu sou, ó. De construções de obras de maneiras. Eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver a Hulk desconstruir o prédio, eu quero ver. É. O prédio da paixão, que desaba no primeiro andar. É porque o Hulk é um péssimo construtor. Por isso que desaba. Ó, pessoal. O meu tá ficando sensacional. Tá ficando muito lindo. O meu tá pronto. O Hulk já? Já. Mas já? Já. Mas ainda bem que a competição é do mais bonito e não do mais rápido. Sim, isso é verdade. Isso é muito verdade. E de acordo com a competição, os últimos serão os primeiros. Então quem é capaz do último, provavelmente vai construir o melhor dos... É... Isso é verdade. Ou não. Porque às vezes eu posso estar fazendo o marmelho de bom. Eu acho que não. A galerinha tá gostando do meu, com certeza. Com certeza. Eu não sei se o meu é o que eu tô fazendo ou é um pirulito. Olha, olha, pessoal. Olha aqui, pessoal. Pessoal, pessoal. Eu vou chamar. Eu tô vendo o do biguado. Ele vai beijar outra pessoa. Não, 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 não. Não, não, não. Não pode ver. Não pode ver. E a bebê tá fazendo a rocha. E ela vai estar trabalhando. Ah, tô trapaceando. Tô trapaceando. Eu tô te vendo, Miss. Não faz isso. É muito feio. O meu já tá pronto aqui. Só falta o... O padre. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Oh, 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 oh. Tá bonito. Tá bonito. Você acabou já? Eu tô acabando. Em três, em dois, em um, e acabei. Ganhei, ganhei. Com certeza. Não, 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 não. A gente tem que fazer votação. Vocês estão com... Tão muito com raiva, né? Tão com raiva. Oh, 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 oh. Você disse que acabou. Eu tô vendo. Olha, o primeiro desenho é o do linguado. E eu acho, na minha opinião, que tá muito apaixonado. Sim, tá muito apaixonado. Sim, eu tô muito apaixonado. E ela tá pedindo um quadro em casamento. Não, quem é ela? Não gostei, não. Não gostou, não? Não. Você deveria ter construído eu aqui. Eu dou zero. Né, Noga? Zero mais um. O meu é o seguinte. É aqui. É um pouco de casamento. Ah, agora eu entendi. E aqui tem um presente só pra uma pessoa. Ah, gostei, gostei. Ficou muito bom. É, pra minha melhor amiga, pra minha melhor amiga. É a pessoa melhor amiga? Não sei, não sei. Mas é só um desenho. Gostou do meu desenho? O que não é o desenho? Gostei. O do Hulk, eu dou nota menos zero. Agora vamos ver o do... Tem que olhar daqui de baixo. Ah, vem cá, aqui, ó. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Isso. É eu, eu amo peixe. Ficou bonito, ficou bonito. Gostei, gostei. Ah, você tem um peixe. Mas o peixe tá fora da água? O peixe tá fora da água. O peixe vai morrer. Ah, eu sei. Eu sei porque ele tá fora da água. Porque ele tá fora da água? Não, não. Porque ela vai comer o peixe. Ah, agora eu dou menos... Não, eu vou dar menos cinco. O nome dele é... E agora, pessoal, eu vou dar nota... Eu vou dar nota oito, nota oito. Gostei. Tá bom, tá bom. É, eu vou ganhar. E agora a gente vai ver a construção da Fifi. Eba! Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. O que é isso? Você vai ver uma rosa? É, é. São duas tulipas, olha. Uma grandona e uma deitada. Ah, ficou legal, ficou legal. Ela ficou mais bonita quanto a Hulk. Ficou, ficou. Ficou mais bonita que quem? Ah, que... É, é. É, ficou... Todos ficaram bonitos. Eu acho que o Hulk perdeu. Mas eu acho que eu tenho que ganhar, porque a minha ficou muito bonita. E... E eu não sei mais. Mas, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que você aí tenha gostado. Gostou? Deixa o gostei no vídeo, porque eu tô indo embora. Tchau! 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 Obrigado.